A TPA e a polícia do MPLA distorcem a informação da realidade da manifestação na província da Lunda Norte. Nessa altura, eu acho que todo mundo já teve acesso ao vídeo que mostra o massacre da polícia nacional contra a população da Lunda Norte. Se você já viu o vídeo, você sabe que a informação que a TPA e a TV Zimbo e a polícia do MPLA deu ao povo angolano é uma mentira grande. Se você ainda não viu o vídeo, no final desse vídeo, vai na descrição, tem um grupo que eu criei especificamente para mandar o vídeo a todo mundo que quiser ver esse massacre. Fica ligado, nesse vídeo eu vou provar para vocês que a polícia nacional mentiu no seu comunicado que deu a TV Zimbo e a TPA. Olá pessoal, daqui a falar para vocês, o vosso boi Henrique Estresse para mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, quem não está inscrito, subscreva no canal e deixa o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Ontem, quando eu fiz o vídeo sobre a manifestação na província da Lunda Norte, eu disse que quando a TPA e a TV Zimbo darem essa informação, eles vão maquiar a informação e vão transformar os manifestantes como os vilão da história. Eu tinha razão. Hoje, nós vimos isso. A TPA ontem e a TV Zimbo deram uma informação totalmente manipulada. A polícia nacional continua a afirmar que não foi uma manifestação, mas sim um ato de rebelião. Eles dizem que os manifestantes queriam invadir uma esquadra policial para retirar a bandeira nacional e erguer uma bandeira do movimento Chocue. Elementos que estavam armados com armas brancas e armas de fogo. São essas armas que a polícia diz que os manifestantes utilizaram nessa rebelião. A polícia quer nos dizer que 300 pessoas queriam invadir uma esquadra policial com essas armas. Essas armas que nem sequer matam um pombo. Tirando a arma preta, que vocês podem ver a arma preta, essa arma é da polícia nacional. Essa arma está muito nova. Puseram essa arma aí para incriminar os jovens. Essas armas nem sequer têm carregadores. Essas caçadeiras nem funcionam. 300 pessoas vão utilizar só esse número de armamento. Numa esquadra em Angola nunca tem mais de 30 ou 40 efetivos. No máximo são 25 efetivos. Então, vocês imaginem, 300 pessoas armadas de verdade não poderiam conseguir invadir uma esquadra? Poderiam sim conseguir invadir uma esquadra na boa, mas não com essas armas de brincadeira. Isso não são armas. Se vocês assistiram o vídeo onde a polícia mostra o corpo dos homens no chão, vocês não vão encontrar nenhum tipo de armamento. Simplesmente vão ver homens a implorarem pelas suas vidas, homens mortos no chão e a polícia pisar no rosto dos jovens. Não tinha nenhum tipo de arma branca, nem arma verde, nem arma cinzenta. Não tinha arma nenhuma. E a polícia nacional diz que dois efetivos da polícia foram atingidos. Como é que foram atingidos? Se não vimos nenhuma polícia caindo no chão, não vimos nenhuma polícia ensanguentada. Apenas vimos homens no chão ensanguentados aclamarem pelas suas vidas. E a polícia a menosprezar, a polícia a pisar no rosto e a chamar esse. Esse parece ser langa. Ganharam, né? Esses todos vieram do como, esse. Só não são... Esse é o do como. Então, langa não é pessoa. Langa merece ser executada dessa maneira. O povo das lundas não são langa. O povo das lundas são natos desse país. A polícia fala de seis mortos e três feridos. Isso é uma outra mentira. A população das lundas dizem que foram mais de doze pessoas. E muitas pessoas estão desaparecidas. E as suas famílias só não vão comunicar à polícia que os nossos primos, irmãos, desapareceram na manifestação. Porque têm medo da polícia. Porque o que a polícia fez no dia 30 de janeiro foi um massacre. E instaurou o medo na população. Então, os primos, os tios, os irmãos desapareceram. Ninguém está falando nada. Todo mundo está guardando o coração a orar para Deus que aparecem de repente. A versão da polícia nessa história não bate. Não bate. Não bate. É uma mentira. Antes da manifestação, no dia 29 de janeiro de 2021, Os organizadores da manifestação denunciaram o MPLA numa nota que publicaram na sua página do Facebook no dia 29. A denúncia dizia o seguinte. O comitê do MPLA no Quangu reuniu no dia 27 de janeiro os seus membros para estudar junto com a polícia nacional que tipo de crime poderiam cometer aos manifestantes na manifestação do dia 30. Isso no dia 29. Um dia antes da manifestação. Eles fizeram essa denúncia para vocês verem que esse ato da polícia nacional foi premeditado. A polícia sabia o que tinha que fazer nesse dia. Então, no dia 30, o dia da manifestação, o dia H, a polícia nacional fez o que estava previsto. Fez aquilo que foi ordenado pelo comitê do MPLA que é assassinar, massacrar todos os ativistas do movimento Lundachokwe. A polícia tinha instruções claras do comitê do MPLA. A versão da polícia que na manifestação começou às 4 horas é uma outra mentira. Era tudo para incriminar os manifestantes. Tudo está claro. Só não acredita quem não quer. O objetivo da manifestação era exigir um diálogo com o governo angolano sobre a autonomia da Lunda Chokwe. Isso era o objetivo da manifestação. Era uma manifestação pacífica para exigir os seus direitos. Todo mundo tem o direito de ir às ruas e manifestar. É nas Lundas onde sai muito diamante e muito dinheiro. Mas o povo das Lundas não vive bem. O povo das Lundas sofre, não tem água canalizada, não tem energia, não tem emprego, não tem nenhum benefício. Então eles vêm. O diamante vem na nossa terra. As riquezas estão aqui. Mas nós que estamos aqui, estamos a sofrer. Então vamos reivindicar para que o governo tome uma decisão para as nossas vidas. É isso que eles fizeram. O que eles queriam exigir é só melhores condições. Melhores condições. As Lundas sofrem. Para quem já viveu nas Lundas ou já foi nas Lundas. As estradas não estão em condições. Não tem nada. Saneamento básico. Está gato. Está mal. Mas você imagina. É uma província que tem muito, mas muito diamante. Então não dá para você entender como é que uma província que sustenta o país e sofre dessa maneira. Então o seu povo só queria melhores condições. A polícia não pode vir nos mentir que o que fizeram foi em legítima defesa. Não. Isso é uma mentira. A polícia assassinou, matou os ativistas. A verdade é essa. E tem angolanos que estão a acreditar nessa versão da polícia nacional. Que não os manos queriam mesmo fazer rebelião. Isso é mentira. Isso é uma grande mentira. Tem comentários de angolanos a dizendo que sim, bem feito, que morreram. São congolês, são do Congo. Isso não está bom. Isso envergonha. Pessoas morreram. Ainda ficam a se preocupar que não são do Congo ou não. Morreram aqui em Angola. São nossos irmãos. Eu não acredito. Quem é que sou a São do Congo? Eu não acredito. Esse povo que morreu é povo tchocue. E povo tchocue é angolano de raiz. Comentários como esse doem no coração. E mostram a ignorância de alguns angolanos que não têm moral de nada. Resumindo tudo. O movimento Lunda Tchocue queria fazer uma manifestação. Pacífica a exigir autonomia nas lundas e melhores condições. A Polícia Nacional reprimiu a manifestação. Assassinou os ativistas. Fez um massacre. Veio a televisão e mentiu a todo mundo. Acredita quem quiser. Mas a verdade é essa. Os culpados nessa história é a Polícia Nacional e o regime da ditadura do João Lourenço e do MPLA em conjunto. Ficamos por aqui família. Quem gostou do vídeo, deixa o teu like e comenta. A Polícia Nacional e o regime da ditadura do João Lourenço e do João Lourenço e do João Lourenço e do João Lourenço. A Polícia Nacional e do João Lourenço e do João Lourenço e do João Lourenço e do João Lourenço.